Não há fundamento legal para a acusação de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. E eu tenho certeza que isso ficará claro ao final desse processo. Seja isso agora no Senado Federal, como eu espero, seja isso no futuro, porque com certeza esse processo vai ser objeto de uma análise detalhada pela nossa história.